Mães que têm HIV ou HTLV podem oferecer gratuitamente, podem pegar o leite na Prefeitura do Senador Canedo. Kelly, esse leite está sendo oferecido porque essas mães não podem amamentar os filhos, né? Sim, justamente. Como ela é portadora tanto do HTLV ou do HIV, ela pode transmitir a doença para a criança, né? E aí o programa, ele vem justamente para poder dar qualidade de vida para a criança. Kelly, como é que essas mães podem retirar essas latas de leite? O que elas podem fazer, por exemplo? É exclusivo esse programa, né? Para mães com HIV ou HTLV, né? Sim, a gente tem reforçado isso e é exclusivo para essas portadoras do HTLV e o HIV. Não é a abrangente. A mãe, ela é sempre acompanhada e acompanhada por uma infectologista aqui do município. Essa infectologista, ela encaminha a criança para um pediatra e esse pediatra que coloca a prescrição médica do leite. Isso, esse programa, ele divide em duas fases, né? Nós temos a primeira fase que vai de 0 a 5 meses e 29 dias, que atende um leite específico para essa idade. E nós temos a segunda fase que é de 6 meses a 9 meses e 29 dias, que aí vai atender a segunda fase, que é a parte em que a criança já começa também a introdução alimentar. Mas justamente isso é para garantir a qualidade de vida da mãe e do feto. Sem dúvida alguma. É muito importante isso, porque às vezes a mãe não tem condição de comprar aquele leite, a mãe não pode amamentar, né? É a maneira que ela conseguiria alimentar seu filho. Esse programa, Kelly, é para mães que tenham até alguma determinada fonte de renda, para mães carentes ou não? Qualquer mãe que se enquadrar, que tenha essas doenças, ela pode solicitar isso pela prefeitura? Sim, não. Não tem um critério para isso, né? Pode ser. Basta ter esse portador da doença. Pode estar sendo pedido pela infectologista que acompanha a mãe, né? Até durante a gestação e depois do parto. A mãe que ela tem interesse, ela pode estar solicitando com a infecto dela e passando um encaminhamento para um pediatra. Tá bom. Só para a gente finalizar, Kelly, tem algum canal, ou um site, ou um WhatsApp, ou um telefone, que essas mulheres podem entrar em contato? Se quiser pegar uma colinha, pode pegar. Não tem problema, não. É para entrar em contato, para tirar alguma dúvida ou para pegar mais informações? Sim. Nós temos tudo disponível no site da prefeitura. A gente também tem um telefone da secretaria. Eu ainda vou procurar por aqui. Tá bom. Mas nós temos também. E qualquer coisa, pode estar se dirigindo também à secretaria de saúde, perguntando, né? Pedindo informações. Mas no site, vocês encontram todo o processo, passo a passo, de como é para poder estar tendo acesso, tanto ao infecto, quanto ao programa da prefeitura. Maravilha, Kelly. Não, só de passar o site, nem precisa do telefone, não. Joga lá no Google, prefeitura do Senado. Pegou a cola ali, vai lá. Prefeitura do Senado Canedo, que vai entrar. Mas dá o telefone aqui para quem preferir, por favor. É o 3275-3065. 3275-3065. Eu estou falando isso, Kelly, porque sempre que a gente está com vocês, a gente pede alguma informação, às vezes, a mais, eu sei que vocês têm que buscar uma colinha e isso sempre acontece. Obrigada, viu? Parabéns à prefeitura pela iniciativa, porque, bom fim de semana para você, parabéns à prefeitura do Senador pela iniciativa, porque é muito importante. Aliás, gente, essa questão desse leite oferecido para crianças, Senador Canedo está oferecendo para esses filhos, essas mães que têm HIV e HTLV, mas crianças que têm uma dieta especial, por exemplo, alergia, intolerância, isso é quase todos os municípios oferecem isso, tá? Em Goiânia tem, por exemplo, para crianças alérgicas, em Aparecida de Goiânia tem para crianças alérgicas. Acredito que em Senador Canedo tem quase certeza que tem também. Aliás, inclusive, em Goiânia estava em falta. Eu quero até saber, depois eu vou atualizar como é que estava isso, porque eu sei que a prefeitura não estava oferecendo. Foi informação que a gente já tinha recebido bem no comecinho do ano. Não sei se já voltou a oferecer. E tem que oferecer, gente, porque já pensou? Essas mães aqui, por exemplo, não podem amamentar. E aí, como é que elas vão fazer? Se ela é uma mamãe que não consegue comprar o leite? Eu sei que, por exemplo, desses leites para crianças com alimentação especial, da mesma forma que em Senador Canedo, você não precisa nem comprovar que não tem renda nem nada disso. É um direito de toda a família que paga imposto de ter esse alimento especial para oferecer para o filho, porque é muito caro. E você aí que está me acompanhando, eu queria saber isso. Eu vou atualizar para saber se em Goiânia voltou a oferecer o leite e eu quero saber de você que está nos acompanhando. Tem algum filho que enfrenta uma alergia, uma intolerância, diabéticos, às vezes com aquela dieta especial que tem que ter. Você está conseguindo pegar? Você usa disso? Você usa desse benefício? Você sabia disso? É um benefício de qualquer família, tá? Independentemente da renda, é um benefício, um direito das famílias e as prefeituras oferecem. Manda para a gente aqui se você consegue, se você sabia ou se por acaso você estava com dificuldade, porque eu sei que em Goiânia não estava oferecendo. E isso, eu arrisco dizer, gente, que é um crime, viu? Não oferecer. Porque aquela mãe que não tem condição de comprar uma latinha de leite de 300 reais, que às vezes, dependendo da idade do bebê, dura três dias. Como é que ela vai alimentar seu filho? Que é alérgico, que não pode nada, que não pode o leite da mãe. Já pensou isso? Tem que oferecer, viu?